1, 2, 3, 4 Pra que serve, se não sirvo? Quero que você reflita Fique aí, pera, eu vou fazer um café Fique aí Afinal Que mau gosto, desgosto Esse gosto de hoje Eu sempre me enganei Fique aí Vai saber Se volta com tudo É uma pura e absurda E falo de ti Quando falo de mim Deixa eu ver Pois eu quero te dizer Valeu Valeu De ver Com essa cara de cu Deus que me perdoe Mas eu gostei Chorei de rico Te me sofrer Vem ver Se fudeu Deus permita Que só mais uma vez Estar no meio Quando você aparecer Chorar de rico Te me sofrer Vem ver Se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu Afinal Afinal De mau gosto, desgosto Esse rosto oleoso Eu sempre reclamei Se fudeu 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 Como falam de mim Te chamei Pois sei da acimação E as coisas Deu Se fudeu Se fudeu Te chamei Pois eu quero Você E sou Valeu Com essa cara De fim Deus que me perdou Mas eu gostei Chorei de rico Quando me sofreu Se fudeu Deus permita que só mais uma vez Estar no meio do mundo sem aparecer Chorar de rir quando te ver sofrer Enfim, se fudeu Enfim, se fudeu Enfim, se fudeu Enfim, se fudeu Enfim Enfim Enfim, se fudeu